Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, e fique até o final, para receber o seu presente. Não esqueça de também, de compartilhar o vídeo, curtir nosso canal, e ativar o sininho de notificações. Dieta 21 dias. O que é, como funciona? O que é a dieta de 21 dias? A dieta de 21 dias é um revolucionário protocolo de emagrecimento, 100% natural, que foi baseado em mais de 1.200 experimentos científicos para ajudar você a perder peso e gordura corporal, mais rápido do que qualquer outro método que você já tentou. Sem passar fome, sem contar calorias, sem abrir mão de alimentos deliciosos e sem ter que fazer exercícios monotonos e chatos. Ao seguir a dieta em apenas 21 dias você vai, emagrecer de 5 a 10 kg de gordura corporal em apenas 21 dias, acelerar o seu metabolismo, melhorar seus níveis de colesterol, reduzir a celulite, vestir 2 ou 3 tamanhos abaixo de suas calças, melhorar o tônus muscular, cabelos, pele e unhas mais bonitos e saudáveis, aumento de foco e energia, e uma série de outros benefícios para sua saúde. O que está incluso, no método da dieta de 21 dias. 4 manuais incríveis para você. Um, manual de introdução, descubra a ciência por trás do emagrecimento, rápido e saudável, você vai aprender como funciona o nosso organismo, como engordamos, e qual o método cientificamente comprovado, para queimar a gordura corporal, de forma rápida e saudável. Você vai conhecer, uma incrível descoberta científica que tem revolucionado a vida de milhares de pessoas comuns no mundo todo. Você vai descobrir os 5 mitos do emagrecimento na atualidade, e qual o alimento que você deve evitar, a todo custo, para ter uma vida saudável, e chegar ao seu peso ideal. Você vai descobrir, o estranho segredo que a indústria alimentícia não quer que você saiba porque isso fatalmente faria você se livrar do, efeito sanfona, e com isso eles perderiam milhões em lucros e vendas, poucos brasileiros têm acesso a essas informações sigilosas. 2 manual de reprogramação de crenças. Como se livrar da compulsão pela comida e ter total autocontrole a nossa mente é como um supercomputador biológico, que possui os seus próprios, softwares, instalados no subconsciente, por isso você vai aprender como instalar crenças fortalecedoras para obter excelentes resultados. Quase todos os distúrbios alimentares e padrões negativos estão relacionados a softwares negativos executados em seu subconsciente, por isso você descobrirá como reprogramar as crenças negativas arraigadas em seu inconsciente. Você vai descobrir ferramentas poderosas para instalar novas crenças fortalecedoras que te encheram de força de vontade positiva e te ajudará a perder peso mais rápido do que imaginou ser capaz. Ao instalar novas crenças, você vai escapar de uma vez por todas da compulsão pela comida e vai se tornar mais autoconfiante, passará a ter a liberdade de viver sem se preocupar com o seu peso. 3 manual da dieta. O plano ideal para perder peso e queimar gordura em tempo recorde, no manual da dieta você vai encontrar tudo o que deve comer, e quando comer, para transformar o seu corpo em uma máquina, de queimar gordura, que funcionará 24 horas por dia em seu favor. Você vai descobrir os alimentos exatos que potencializam a queima de gordura ao máximo e quais alimentos que você deve evitar a todo o custo para não sabotar o processo da queima de gordura, aposto que não é o que você está pensando. Você descobrirá uma técnica simples, para desfrutar dos seus alimentos favoritos, e ainda assim continuar perdendo peso todos os dias. Isto te dará a liberdade de viver uma vida, normal, sem se preocupar com o seu peso, você vai amar isso. Você vai ter acesso à minha, arma secreta, para você manter o seu peso ideal por toda a vida e nunca mais sofrer com o, efeito sanfona. 4 Manual do exercício físico, simples, séries de apenas 30 segundos para, triturar, a gordura corporal, a dieta de 21 dias por si só já garante resultados extraordinários, e ao combinar lá com os exercícios propostos, você poderá duplicar os seus resultados. Aprenda como se exercitar apenas 10 minutos por dia, 3 vezes por semana, com exercícios super simples, que te ajudarão a queimar gordura e tonificar o seu corpo rapidamente. Você vai descobrir qual o erro, número 1 que você deve evitar ao iniciar exercícios em casa. Como conseguir resultados incríveis com pequenas séries de 30 segundos da comodidade de sua casa, sem precisar passar horas exaustivas na academia, usando apenas o seu corpo, nenhum aparelho necessário. Ao se inscrever hoje, você vai ganhar 5 bônus incríveis para acelerar ainda mais os seus resultados. Conheça o criador do dieta de 21 dias. Doutor Rodolfo Aurélio é um dos maiores especialistas em naturopatia, com formação internacional, do Brasil e um assíduo pesquisador científico. Também é formado em fisioterapia, microfisioterapia e osteopatia. Durante os últimos anos vem ajudando centenas de pessoas a conquistar uma vida mais feliz e saudável através de protocolos cientificamente comprovados e 100% naturais. Agora, o doutor Rodolfo quer ajudar você a também conquistar o corpo e a saúde que você tanto deseja e merece. Olá, aqui é o doutor Rodolfo Aurélio. Se você deseja perder de 5 a 10 quilos de gordura corporal em apenas 21 dias, então, este será o vídeo mais importante da sua vida. Não perca a oportunidade, deixe o seu curtir e se inscreva no canal e pegue seu presente abaixo no vídeo.